Quando a gente fala pré-pós-treino, dá uma impressão, acredito que as pessoas perguntam dando uma impressão, que aquilo tá fora do contexto nutricional dela, ou seja, ela tem a alimentação dela, café da manhã, almoço, jantar, pá, e tem o pré e pós-treino, ou seja, ou não, o pré e pós-treino ele tá embutido já, ou deveria estar embutido já, nas refeições dela, né, ou seja, quando ela treina, ela tem que consumir algo a mais antes e depois, e quando ela não treina, ela não teria que consumir, vamos falar sobre isso, Marcela. Se a gente pensa grosso modo, pensando no objetivo do pré e pós-treino, eu acredito que o pré-treino tem a função mais energética, a gente conseguir ter energia pra realizar o treino que foi prescrito, tá? E o pós-treino tem uma função maior em relação à recuperação, que no outro dia tem mais. Então, se a gente for pensar de uma forma bem prática na função, acho que isso atende muito bem. Sim. Qual é a grande questão? Vai depender do objetivo pra gente ver se vai estar dentro do plano alimentar ali, meio que encaixado dessa forma que você falou. Então, vamos supor, tem pacientes que o pré-treino vai ser o almoço, tem pacientes que o pré-treino vai ser o café da manhã, então isso vai depender desse contexto da estrutura do dia a dia da pessoa, do horário de realização. Do horário que ele vai treinar, né? O horário de treino e quanto tempo a pessoa tem pra poder comer, influencia muito na escolha do alimento. Então, acho que é um ponto chave. Resumindo assim, de modo grosso, a última refeição seria o pré-treino da pessoa, independente do horário que ela vai treinar. Por exemplo, eu treino à tarde... A última antes de treinar, no caso, né? É isso, antes de treinar, exato. É a refeição mais próxima àquele horário que o exercício vai ser feito. Então, não necessariamente teria que ter uma incrementação a mais de uma refeição, por exemplo, sei lá, uma pasta de amendoim, muito tradicional. Pasta de amendoim com banana, tô saindo da academia, vou pra academia daqui 15 minutos. Hora de comer a pasta de amendoim com banana, assim, a grosso modo, sem estar na planilha de uma refeição, de um plano alimentar. Esse alimento que a gente vai colocar próximo vai depender de quanto tempo a gente tem antes pra realizar. Então, vamos supor, esse é o exemplo da banana com a pasta de amendoim. A banana vai ser um carboidrato, tá? Vai ter um pouquinho de fibra e tudo mais, mais carboidrato. E a pasta de amendoim vai ser gordura. A gordura não é o nutriente mais interessante pra fornecer energia de forma rápida. Então, isso não é legal. Você acredita? E é muito comum. É muito comum. Eu mesmo consumo muitas vezes, mas vou te falar, assim, 40 minutos antes. Não sei qual é o tempo. Inclusive, uma pergunta, né? Qual é o tempo antes? Quanto mais próximo ao horário do treino, se a pessoa tem meia hora, 15 minutos, 20 minutos, mais próximo ali, mais carboidrato ela vai precisar, carboidrato simples, pensando em não ter fibra, não ter proteína, ter uma digestão facilitada. Porque a ideia é fornecer energia mais rápida. Se a gente vai pra outros nutrientes que tem uma digestão mais lenta, isso vai demorar mais. E aí, vai dar um estufamento. Sabe aquele incômodo quando a gente treina? Sim. A ideia de selecionar o tipo de alimento é a pessoa ter energia e sentir leve, tá? Então, vamos supor, uma torrada com uma geleia, um suco de uva integral. Isso vai ser uma combinação que tem carboidrato mais puro, mais limpo, sem fibra, sem gordura. E aí, ela vai ter uma energia mais fácil, mais próxima ali ao exercício, sabe? Então, tem alguns mitos ali, alguns alimentos que não são bem posicionados. Não significa que é um alimento ruim, mas às vezes só tá mal posicionado pensando nesse fornecimento de energia. Sim. Uma pessoa que é totalmente leiga, no sentido, ah, eu não entendo nada disso, tô entrando nesse universo agora. Eu consigo comprar um suplemento pré-treino, né? Por exemplo, na minha época lá atrás, era muito comum se tomar malto dextrina, né? Ah, vou tomar malto antes de treinar. Era obrigatório tomar malto antes de treinar. Sim. Acredito que o malto seja um pré-treino, até porque é fonte de carboidrato. Mas faz sentido ou não faz sentido na tua visão? É, eu acho que a gente pode diferenciar em dois pontos. O pré-treino pensando na alimentação que a gente tem antes desse treino. Que aí, o carboidrato, sim, é um nutriente preferencial pra fornecer energia de uma forma mais rápida, se a gente pensa num pré-treino mais imediato. Vou comer e já saio daqui meia hora, tá? E o pré-treino pensando em suplementação. A malto dextrina é um carboidrato em pó. Pode ser uma opção? Pode. Onde eu acho que a gente perde um pouquinho? Todos esses compostos bioativos que o alimento também oferece. Então, como a gente isola só o carboidrato, a gente perde as outras coisas boas que os alimentos fornecem. Sim. Então, eu acho que não seria interessante pensando numa pessoa que tá começando agora. Porque ela tá pensando também em organizar a alimentação e ter um aporte mais nutritivo de nutrientes ali dentro. Sim. Então, não seria tão interessante pensando nessa organização inicial. E ainda, a gente tem esse pré-treino, que é muito comum de ver hoje em dia, pensando em substâncias, que a gente vai colocar ali dentro, pensando num suplemento, pra dar uma energia a mais do treino. Uhum. E as fórmulas mais comuns que a gente tem é cafeína, beta-alanina, creatina. Os termogênicos da vida, né? Seria próximo ali àquilo, mas pensando numa substância que vai dar esse efeito de energia a mais. E um negócio muito comum e interessante, talvez todo mundo já passou por isso recentemente, pensando nessas fórmulas. O suplemento mais... A gente tem um estudo recente ali, pensando no nutriente mais utilizado, pensando nas fórmulas pré-treino. O nutriente é a beta-alanina, que é um suplemento tamponante, que a gente chama, que ajuda a controlar o pH intramuscular. E aí, o que que acontece? A beta-alanina, ela tem um efeito indesejado, que é a parestesia, a coceira. Não sei se alguém já tomou algum pré-treino e sentiu uma leve coceira, um desconforto. Já ouvi relatos. Já ouvi relatos. Também já ouvi relatos, aham. E aí, por que que acontece isso? Porque a beta-alanina, ela vai dar esse efeito indesejado, não tem efeito ruim, pensando em prejuízo, mas vai dar essa sensação. Aí, a pessoa compra a fórmula de pré-treino e fala, esse aqui. Esse aqui, eu senti. A indústria coloca isso de uma forma proposital, pra pessoa sentir. Que ela usou aquele suplemento. E nem é assim que a gente usa a beta-alanina. A beta-alanina não é um pré-treino. E se você entra hoje numa loja de suplemento, a maioria vai ter beta-alanina. Justamente por isso. Por esse efeito placebo. Sim. Não vai ter o efeito ali. Tem uma relação com o sono, não tem? Com a qualidade do sono. A beta-alanina, ela vai ajudar a retardar a fadiga, tá? Então, a gente precisa utilizar como a creatina, de uso crônico. Precisa usar seis, oito semanas. Colocar ali a beta-alanina pra dentro e tudo, pra poder retardar a fadiga. Mas isso em treinos intensos, crossfit, pra quem compete, triatlon, maratona. Outras modalidades do que uma pessoa que vai fazer uma horinha de academia ali. E precisa ter tomado de uma forma fracionada. Então, tem essa cilada do pré-treino. De colocar um bom suplemento ali dentro, mas não é assim que usa. E é colocado justamente por essa sensação que a gente tem ao tomar. E é colocado um bom suplemento ali dentro, mas não é assim que usa.